E aí DJ Thiago, man, solta essa porra, vai! E aí DJ Thiago, man, solta essa porra, vai! E aí DJ Thiago, man, solta essa porra, vai! E aí DJ Thiago, man, solta essa porra, vai! E aí DJ Thiago, man, solta essa porra, vai! E aí DJ Thiago, man, solta essa porra, vai! E aí DJ Thiago, man, solta essa porra, vai! E aí DJ Thiago, man, solta essa porra, vai! E aí DJ Thiago, man...